Pois é, eu sou professora da rede pública há 30 anos e desenvolvi um trabalho voluntário com um grupo de alunos meus e com os meus familiares de palhaços e esse grupo eu levava as escolas nos meus horários de folga e participava também de apresentações nas escolas, nas praças, nas ruas, inclusive uma dessas apresentações o senador Cristóvão estava presente na época governador e isso me causou uma emoção muito grande na época porque a minha filha ela era pequena e ela era a estrela maior dessa trupe porque ela era a rainha das estrelinhas, ela entrava no palco dando estrelinha de uma ponta a outra e numa dessas apresentações foi o lançamento de um projeto de um curso profissionalizante para o Cagem e nossa equipe foi convidada para apresentar o nosso show e nessa data minha filha entrou, ela contava com 6, 7 anos, ela entrou fazendo essas estrelinhas e o senador foi uma das pessoas que aplaudiu muito a minha filha, eu tenho até a foto dessa cena que não foi permitido que eu colocasse ali pela sua assessoria não sei porquê mas não foi permitido eu respeito essa foto foi no teatro nacional que o senador presenciou a entrada da minha filha essa minha filha hoje está com 26 anos a gente é ela conheceu a droga aos 14 anos e de lá pra cá nós tivemos uma luta muito grande para tentar é é tratar fazer o tratamento tentar resolver a situação dela mas ainda não conseguimos isso e a gente vem lutando com ela lutando com ela inclusive essa foto faz parte do baú dela das recordações dela ela carrega isso com muito carinho e aí nós eu fui continuando continuando com esse trabalho voluntário ainda faço hoje esse trabalho voluntário e e e agora tenho o cuidado com a minha filha que ainda é dependente a gente não conseguiu ainda que ela é se libertasse disso aí que ela deixasse de usar a droga e eu tenho três filhos né dois filhos não fizeram uso da maconha não seguiram os caminhos os caminhos deles e só ela minha menina caçula foi que teve esse contato com a maconha e isso vem crescendo a cada dia e aí eu digo o seguinte ela experimentou para recrear ela experimentou para se divertir só que isso levou ao vício ela não conseguiu mais se libertar da maconha e como consequência dessa não conseguir se libertar da maconha ela começou a procurar outras drogas mais pesadas até o crack né mas ela começou lá ainda continua usando que quando ela tem as recaídas ela vai a maconha mas ela não consegue ficar só nela ela vai para outras e essa minha filha ela ela casou é ficou com o marido que também era usuário da maconha até o momento em que eles venderam tudo que tinham em casa e foram morar numa barraca de lona atrás de um posto de gasolina ali no núcleo bandeirante onde hoje é onde tem o mcdonald's então eu saía muitas vezes em busca da minha filha muitas inúmeras inúmeras resgatei minha filha em lugares que tenebrosos para mim que eu nunca imaginei que eu poderia ir mas eu ia atrás dela mas eu ia atrás dela e resgatava minha filha levava para casa internação internação recaída e não conseguia e o marido dela morreu morreu num atendimento né sem atendimento na rua morreu pelo uso da droga e em 2012 a minha filha me apresentou um bebê hoje eu tenho uma neta de dois anos se vocês me perguntarem quem é o pai eu digo que no uso da droga essa relação é muito obscura nenhum DNA vai dizer para mim quem é o pai da minha neta eu nunca vou ter o direito nem a minha neta vai ter o direito de saber quem é o pai dela a minha filha hoje tem 26 anos está na sétima internação é hoje a minha dor está se transformando em força e coragem para lutar contra né esse inimigo que se instalou na minha família e eu digo para os senhores que com a fala do doutor psiquiatra a minha dor ficou mais profunda hoje porque hoje a minha filha eu sei que ela começou aos 14 ela hoje tem 26 e o senhor disse para mim das possíveis lesões eu tenho esse conhecimento do psiquiatra dela que ela tem lesões profundas nos nos no cérebro dela causada por isso tudo então senador eu eu vim aqui para dar o meu depoimento e eu a minha mãe me ensinou a perdoar os inimigos e eu hoje digo aqui com toda a força da minha dor a maconha a droga eu não perdoo eles são meus inimigos e eu estou aqui nessa luta contra esse meu inimigo maior contra esse inimigo que entrou na minha família que invadiu a minha casa que me faz doer profundamente e que hoje eu tenho uma filha internada e um bebê sobre a minha tutela porque o juiz mediante uma carta que a minha filha fez dizendo da dor que ela estava vivendo e da impossibilidade dela criar a filha o juiz menores daqui de Brasília em 24 horas ele assinou a tutela definitiva da minha neta e meu favor e eu vou ler aqui eu ontem visitando na clínica ela me eu falei da foto do senador né e ela lembrou muito disso chorou muito ela disse eu vou escrever um bilhete e eu vou pedir permissão o senhor para ler esse bilhete sem dúvida e ela diz assim comecei fumando maconha aos 14 anos esporadicamente com o tempo eu fumava todos os dias antes e depois das refeições até um tempo achava que eu não era viciada mas quando comecei a fumar para tudo vi que o vício foi se instalando em mim e hoje estou internada por uma coisa leva a outra e tenho a certeza que vou sair dessa Nayara é o nome da minha estrelinha e aí a última vez esse último os três meses senador a minha filha ficou na rua dois meses ficou dois meses na rua eu fui ela foi resgatada no hospital de Itaguatinga com ferimentos gravíssimos nos pés e sem nenhuma possibilidade de falar porque ela estava pesando 35 quilos uma mulher com 26 anos e o que eu digo aqui eu sigo tá aí a foto a minha filha é aquela estrelinha maior que é obrigada pelo carinho e é isso gente eu digo ao senhor o seguinte eu estou aqui hoje para dizer que eu tenho uma filha tenho um bebê e que a droga gente ela não é recriação e nunca vai ser ela sempre vai ser caixão e dor dor profunda porque é isso que eu estou sentindo hoje obrigada aplausos a palavra a palavra a palavra Maria Alice eu quero dizer que é impossível fazer um relatório sobre esse assunto sem levar em conta um depoimento como esse seu não pela dramaticidade apenas mas pelas propostas pela constatação do problema de que o recreação no caso da sua filha pelo menos levou a uma dependência e que isso pode ser algo que se repita de uma maneira muito grande eu não vou esquecer isso quer dizer que sua foto talvez não tenham deixado porque pensavam que eu era candidato eu estou ali e a minha esposa que está sentada ali dona Gladys também está ao lado meu então vai ver que eles acharam que ia aparecer promoção pessoal mas de qualquer maneira está aqui e diga a Nayara que eu gostaria muito de responder o bilhete dela olá abra안 e aí e aí o